E pra finalizar, fechar com chave de ouro o seu encontro com ela, tá bom? Vou deixar nas suas mãos. Como é que vai ser? O que você vai fazer? Ah, eu vou só aparecer, já vai bastar. É? O resultado tá com vocês, tá bom? Mas com certeza vai ficar linda, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. Chegou o momento de você de casa ver como a Ellen ficou. Já, já, ela vai se ver pela primeira vez com a peruca de cabelos naturais. Então terminou aí, ô Crispim? Nossa, que transformação. Tenho certeza que ela vai gostar e a gente se emociona também, né? Sabe que é muito mais que uma peruca, uma prótese pra ela. Vai ser uma transformação de vida e elevar muito mais a autoestima. Ela já é linda. Quero ver o resultado. Primeiro, antes de mostrar pro pessoal de casa. Que demais, gente. Ficou maravilhoso. Ela já é linda, né? Ficou ainda mais linda. Com certeza. O Matheus também arrasou na maquiagem. Foi um conjunto aí de trabalho incrível. E pelo que eu tô percebendo, você quis realizar o sonho dela, né? É a peruca do sonho. Exatamente. Tanto a cor quanto o formato. A gente procurou trazer um long bob moderno, uma cor viva que combinasse com ela e principalmente com a personalidade. Um trabalho feito totalmente com conceito de visagismo. Olha só a nova Ellen. Você já pegou nos cabelos? Já, já peguei. Olha, ela tá tremendo aqui, ó. Tudo isso é ansiedade? Sim, sim. Mervosismo? Bom, você já viu a cor, né? É. Dá pra ver, dá pra ver por aqui. Quando eu peguei assim, deu pra ver a cor, mas... Eu quero ver. A mãe da Ellen e o irmãozinho dela devem estar muito curiosos pra saber como ela ficou. Você não pode se olhar no espelho, vai ter que fechar o olho. Eu ia colocar uma venda, mas como você tá tão maquiada, tão bonita, vou fazer o seguinte. Você vai ter que fechar o olho e ir até o set que a gente preparou pra essa gravação, tá bom? Pode fechar o olho? Confio em você, hein? Vamos lá então, Crispim. Obrigado, viu? Vamos lá. Você quer ver, amor? Quero. Vamos tirar primeiro dele? Vamos fazer isso? Vamos? Vamos lá, na hora que eu... Ó, eu vou tirar aqui, tá bom? Tá preparado? Olha aqui, ó, pra sua frente, ó. Vou tirar. Do jeitinho que você... Pode abrir o olho, você. Um, dois, três... Não, braço, não. Não, braço, não. Tá diferente. O que? E aí, mas ela tá mais bonita? Como que é? Tá bonita. Tá falando pra ela? Olha pra ela e fala. Tá bonita. O garotinho é quem ajuda a mãe nesse momento tão especial. Um, dois, três... Olha só esse abraço, né, Lorena? Vem cá, agora só você. Vem, Tia. O irmãozinho fica ali atrás. Tá preparada? Vou fazer o seguinte, eu vou virar o espelho e aproveite esse momento. Seu sonho se tornou realidade. É muito lindo. Lindo? É como você queria? Sim, sim, é como eu queria. Meu Deus, maravilhoso. Segura essa emoção porque tem muito mais surpresas. A grande paixão da Auricélia sempre foi os cabelos. A gente vai dar uma outra forcinha com a ajuda de outro parceiro. Outro parceiro que eu vou chamar, a Emily, que está aqui. Eu sou aqui da Zap Cosméticos. Eu venho representar essa indústria. É uma indústria totalmente brasileira, 100% brasileira. Ela fica situada lá em Chaporã, interior de São Paulo. E a empresa também exporta produtos para fora. E como a empresa Zap Cosméticos, a indústria, ela gosta de ver esse tipo de história e gosta de realizar sonhos. A gente não podia ficar de fora dessa. 5 mil reais em dinheiro para que você possa investir no seu salão. Você que tem um salão muito simples. Além dos 5 mil reais, a Zap também vai estar te dando 5 mil reais em produtos. produtos diversos, tudo profissional. A Zap também, além de tudo isso, nós vamos doar para você todos os móveis do seu salão. Como esses móveis vão chegar lá em Fortaleza, graças à Lusitana. Essa transportadora parceira do Domingo Show, que desde 1921 roda o Brasil, né? Esses cabelos aí, que estão na sua cabeça, feitos de maneira belíssima por Luiz Crispim. Sim, não é qualquer peruca, não. Teve a ajuda de 3 rapunzéis mirins. Você recebeu esses fios de cabelo com a ajuda de 3 garotinhas, que você vai conhecer agora. 3, 2, 1. Com os cabelos delas, vocês realizaram o sonho da L. A família toda, que já ajudou tantas pessoas. E agora, mais uma. Ai, que bom pra vocês. Ela tá muito linda. Ela tá uma gata. Terminar essa reportagem, eu deixo aqui em cena só essas 3 princesinhas e você, Ellen. Foi uma honra ter contado a sua história e ter ido tão longe. E eu digo isso em nome de toda a equipe. Tom, todo mundo, tá? E a gente não poderia terminar num lugar diferente, a não ser com castelo de fundo. Porque quem tem cabelos longos, joga as tranças pela janela. Quem é? A princesa? A rapunzel. É a rapunzel. Elas são as rapunzéis mirins. E aqui tá mais uma princesa. Eu tô olhando pra essa princesa. Só que pra terminar essa matéria, a gente precisa do príncipe do lado, né? Como um conto de fadas, felizes para sempre. O Ângelo não poderia ficar de fora e nós trouxemos lá de Fortaleza o seu príncipe. E a gente encerra essa reportagem, né, Lorena? Pra lá de especial, com um abraço de todos os envolvidos. Vem chamar também a família toda. Chama todo mundo. Um abraço e um tchau pra todo mundo, né? Daqui para o Brasil todo, é com você, Geraldo. É isso, gente. Tchau, gente.